Olá meu povo, minha pova! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, eu ando sumida. Eu ando sumida? Ando sim. Mais de vez em quando, quando eu posso, eu venho aqui, eu venho, né? Eu ando sumida porque eu andei trabalhando, então eu tava trabalhando à noite, chegando tarde e de dia eu cuidava do serviço e não dava tempo pra fazer meus vídeos, tá? Aí vocês me... espero que vocês me desculpem, tá bom? E eu vim pra mostrar umas coisinhas que eu comprei, que eu ganhei e que eu comprei também, né? Pra vocês verem, eu adoro compartilhar com vocês as coisas que eu ganho, então eu vim aqui pra mostrar pra vocês o que eu ganhei e o que eu comprei. Primeiro, o que meu filho me deu. Gente, eu amei! Não sei se vocês têm isso aqui, esse kitzinho. Até deu uma manchinha na bolsinha. Eu nem usei ele ainda, é da Natura esse kit. Foi meu filho que me deu. Olha que gracinha, gente. Que gracinha. Olha que lendinho. Ele vem, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pincelzinhos. Aí você fala, nossa, que pincéis pequeno. Como que a gente vai usar ele? Vem um cabinho pra todos os pincéis. Olha aqui, que gracinha. Vem esse cabinho pra todos os pincéis. O que que você vai fazer? Peraí que eu vou lhe mostrar, tá? Aqui o mata-cobre e mostra o pau. Aqui, ó. Você encaixa ele aqui, tá vendo? Tira ele. Quer usar outro? Você vem aqui e guarda pra ficar organizadinho. Eu não sou muito organizada, não, mas nessa hora no vídeo eu organizo. Brincadeira. Ok. Aí você vem, tira aquele lá, você quer usar outro? Você vem, ó. Tá vendo? Coloca outro pincel. E vice-versa, por aí vai. Você pode usar todos os pincéis. Só não vem pra esfumar, mas vem todos os pincéis, tá vendo? Olha, que lindo. Fora que ela tá vendo essa bolsinha linda e maravilhosa, gente. Olha essa bolsinha que fofa. Eu amei. Meu filho pediu pra mim este... Essa bolsinha com esse pincel e essa... Eu amei. Eu achei lindinha, gente. Vocês gostaram também? Olha que coisinha fofa. Adorei. Eu amei. E eu comprei também esses cílios. Cílio cortiço. Bom, gente. Esses cílios. Você já viu os cílios ching-ling? Dobra o ching-ling duas vezes. Ele é ching-ling. Mas pensa nos cílios bons, viu? Eu usei, eu reutilizo eles várias vezes. Gente, olha. Tá vendo? Essa semana eu quero fazer um vídeo de maquiagem pra vocês. Aí eu vou usar esses cílios aqui. Vou colocar ele pra vocês verem esses cílios. Bom, e eu comprei também esse kit de pincel. Tá tudo desorganizado aqui, mas vou pegar e vou mostrar pra vocês, tá? Eu comprei esse kit de pincéis. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Ele vem assim, ó. Tá vendo? Ele vem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui dentro pra vocês verem. Porque eu sou tão desorganizada, gente. Vou fazer o vídeo e deixo os trens tudo desorganizado. Não é brinquedo, não. É não, meninos? Olha, vou mostrar pra vocês agora. Tudo organizadinho, tá bom? Olha, eu comprei esse kit de pincel. Só que, gente, eu comprei esse kit de pincel caro. Porque eu vi, pelo preço que eu vi as meninas falando aí, nossa senhora, muito barato, tá? Comprei caro. Mas quem não tem caro no cachorro com gato, né? Eu comprei ele e eu gostei. Eu amei. Vem esse aqui, ó, que é pra pó, né? E serve também pra blush, se quiser. Vem esse que é pra contorno. Você pode contornar, dá pra contornar no nariz também e tal. Língua de gato. Esse que eu amo, vou fazer minha sobrancelha. Com esse aqui, que eu já, eu já, já, já é meu melhor amigo. Não fico sem ele. Esse, que é pra pentear a sobrancelha. Vem esse aqui, que eu gosto muito de depositar o pigmento, algum glitter, alguma coisa. Eu, eu venho aqui, ó, deposito com ele, que é muito bom. E, este aqui, que é como se fosse um canetinha, tá vendo? Pincel caneta. É, esse kit é da Macrylan, viu, gente? Esqueci de falar, mas é da Macrylan esse kit. Olha que legal. Tá vendo? Eu, eu amei os pincéis. Tem esse aqui, outro. Você pode estar fazendo também contorno debaixo do, da linha d'água com esse aqui. É muito bom. É ótimo, gente. Gente, vai falando aí se você estava com saudade de mim. E tem esse aqui também. Esse... Ai, gente, tá duro. Ai! Tão bem tampado que, ó. Tá vendo? Esse aqui é pra fazer... Pra você fazer seu delineado. Gente, é muito bom esses pincéis. Eu gostei. Eu gostei de todos os pincéis. Vem esse, que é pra você passar um iluminador. Ótimo também. E... Esse aqui, já tá até sujinho, tá vendo? Eu deposito sombra. Deposito sombra com ele aqui em cima. Então, assim, essa semana, vai ter vídeo de maquiagem? Vai! Yeeey! Vai ter vídeo de maquiagem, porque eu vou fazer maquiagem, porque eu quero fazer maquiagem, porque a gente pode. Se a gente pode, a gente faz o que? A gente faz a maquiagem. Bom, então, gente... Ai, desculpa. Eu comprei esse aqui também. Esse trio aqui, eu acho que muitos de vocês já tinham, não tinham, comprei ele. Vem um blanche, contorno e iluminador. Eu não gostei muito desse iluminador, não. Ele é branco. Ele é branco. Ele não... Acaba não iluminando nada. Ele faz, é ficar branco. Eu não gostei muito, não. Porque eu tenho o meu da Natura, então eu prefiro ele. Ele é bom. E por último, gente do céu. Yeeey! Eu amei esse presente. Esse presente foi meu esposo que me deu. Como ele sabe que eu amo maquiagem, então ele viu a menina vendendo e ele resolveu comprar pra mim. Vou mostrar pra vocês, gente. Eu vou mostrar assim, só pra dar uma invejinha. Ai, meu Deus do céu. Inveja boa, tá? Brincadeirinha. Vou mostrar pra vocês, olha. Olha isso. Olha isso, gente. Deixa eu puxar aqui embaixo, tem mais. Deixa eu puxar aqui que tem mais. Tem mais, tem mais, gente. Ai, negociou mesmo. Olha isso. Olha que maravilha esses nudes, gente. Tem eles douradinhos. Olha, gente. Tem, vem, três blanches. Tá vendo? Três blanches. Três contornos. Serve pra sobrancelha e pra contornar o rosto também. Três pó. Tá vendo? Pó compacto. E vem essas sombras, gente. Olha. Essas sombras são maravilhosas. Deixa eu pegar esse rosinha aqui pra vocês verem. Olha. Ó. Essa tem brilho, ó. Ó. Olha isso, ó. Que linda, gente. Eu amei, eu amei. Das minhas maquiagens que eu tenho, essa eu fiquei apaixonada. Olha a cor do espelho, gente. Dessa eu fiquei apaixonada, gente. Eu amei, 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 amei. Quando ele foi lá no meu trabalho levar isso aqui, eu fiquei apaixonada. Falei, não, não acredita pra mim mesmo. Mas eu amei, eu fiquei apaixonada. Então, gente. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, clique logo aí no gostei. Deu seu joinha. E se inscreva no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vinda. Os meus vídeos são simplesinho. Porque é de uma pessoa humilde. Simples. Quando eu posso comprar alguma coisinha, eu venho mostrar pra vocês. E não é assim lá, essas coisas. Nossa. Porque geralmente o pessoal no YouTube acha que você, pra ser YouTube, você tem que ser rica, linda e maravilhosa. Pra você mostrar as suas coisas que você pode comprar. Eu mostro o que eu posso. Mostro o que eu tenho. E quem me acompanha já sabe. Já sabe que eu sou simples, né? Então, gente. Essas foram as coisas que eu comprei. Que eu ganhei. Eu amei. São maravilindas. Maravilhosas. E essa semana vai ter vídeo de maquiagem? Vai ter vídeo de maquiagem. Por quê? Porque a gente pode. Porque a gente quer. E porque a gente comprou maquiagem, né? Claro, né? Então, assim. Essa semana vai ter vídeo de maquiagem. Espero que você vai dar logo o seu joinha, o seu like aí no vídeo. Não esquece de deixar. Um beijão pra mim. Porque eu não tava. Eu tava sumida. Mas agora eu tô aqui de volta. E essa semana tem vídeo novo, gente. Pode ter certeza. Agora é pra valer. Então, até o próximo vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!